Talvez o maior exemplo da persistência dessa ignorância é o Maré. Até hoje sofre com fama recebida, mas era um carro muito tecnológico para a sua época. Pois é, Roberto. Coleta, você trouxe uma pauta interessante em relação ao Maré. Já está bem esclarecido do público geral, que gosta de carro, que o Maré foi maltratado e que hoje ele é bomba, mas ele é bomba mesmo. Deixa eu pontuar aqui, eu acompanho muitos canais de carro. Por incrível que pareça, eu acompanho mais canal de carro do que canal de moto. Tio Chico, você prefere carro? Não, mas eu gosto. Eu gosto de mecânica, eu gosto de preparação, eu gosto de caminhão. Sei lá, não tenho explicação de por que eu assisto tanto canal de carro. Não tenho explicação. Mas eu prefiro moto do que carro. Obviamente, eu sou apaixonado por moto, gente. Mas eu gosto de assistir canal de carro, não sei por quê. Não tenho explicação. Tenho nada contra canais de moto. Inclusive, eu tenho assistido canais pequenos de moto. Tenho tanto canal pequeno de moto. Pequeno que eu falo assim com poucos inscritos. Gente, está uma enxurrada de canal legal. Busquem canais pequenos. Assistam canais pequenos de moto. Não estou dizendo que são... Ah, é pequeno, assista. Mas assim, tem canais novos. Dêem chances para esses canais. Esses canais menores. Mesmo que você veja assim, tem mil inscritos. Tem cinquenta inscritos. Dane-se. Vai lá, assiste o conteúdo do cara. Da moça ou do cara. Tem muito conteúdo legal de gente colocando a câmera e andando de moto. Mas assim, muito conteúdo legal. Eu assisto de tudo. Mas eu assisto muito conteúdo de carro. Há muitas... Pelo menos assim, uns quinze anos que eu assisto conteúdo de carro. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O caboclo que primeiro desmistificou isso aí foi o ADG. O ADG foi o primeiro cara aqui no YouTube que desmistificou o Marea. Por quê? Eu dou esse crédito para o ADG porque ele tinha... Ele era mecânico lá em Belo Horizonte. Não sei se era exatamente Belo Horizonte. Eu vou falar Belo Horizonte. Mas ele tinha a oficina dele. Eu acompanho antes dele ter o galpão. Ele tinha a oficina pequenininha. Quando ele ainda filmava em celular. E depois ele foi para o galpão. E eu acompanhava. O ADG, ele foi o primeiro cara a comprar todo o ferramental. Para fazer a manutenção correta do Marea. Ou seja, para você colocar ele no ponto morto superior. Certinho. Deixar ele no ponto certo. Você tinha que ter uma série de ferramentas. Para poder travar as polias, o motor. Deixar o motor todo travadinho para você fazer a troca de correia. E era esse o ponto. A maioria das concessionárias. Isso por culpa da Fiat do Brasil. Não tinham ferramental. E o principal erro é que a própria Fiat errou no período de manutenção. E o preço de manutenção. Então era um carro caro de manter e de fazer manutenção. E o período de manutenção também era muito equivocado. Então, primeiro de tudo foi a Fiat. A Fiat errou nos processos. Eu não vou entrar em detalhes. Mas nos processos do Marea. Então, isso fez com que muitos carros tivessem um tempo de vida diminuído pelo erro da própria Fiat do Brasil. Segundo. Eram carros caros de manter. E o próprio ferramental era complicado. Então, quando alguém saía da garantia e levava para uma oficina, não existia ferramental especializado. Não somente o mecânico, a mão de obra especializada, mas não tinha ferramental para mexer no Marea. Que era um carro, como disse o Coleta, muito à frente dos carros que aqui existiam. Só tinha lata velha aqui mesmo. É sério, gente. Aí você tinha o Marea, um baita carro, com muita tecnologia, forte pra caramba, bem construído, bem feito. Só que já estava num processo de uma mecânica mal feita, sem ferramental adequado. E aí o que acontece? Isso foi acumulando. Acumulando. Os mecânicos não tinham equipamento. Não tinham ferramental. O único cara no Brasil que se preocupou em ter o ferramental e ser uma oficina especializada em Marea foi o ADG. Talvez tivessem outras. Eu posso estar sendo injusto. Devo estar. Devo ser injusto em relação a esse termo. Mas o que eu vi foi que o ADG foi o primeiro cara na plataforma a apresentar o ferramental e dizer como é que era feita a correção lá do PMS. Ponto morto superior. Como é que era alinhado direitinho? Travava. Só ele tinha esse ferramental. Comparado a, tipo, sei lá, de 100 oficinas, sei lá. Era ele mais duas, talvez uma concessionária, que tinha esse ferramental. E eu vi isso. Gente, isso que eu estou falando deve ter mais de 12 anos, tá? É mais velho que meu filho. Meu filho tem 11. E eu já via isso o ADG fazendo lá no galpão dele. Hoje o ADG é um baita de empresário. Ele tem algumas oficinas. É um cara que já está em outro patamar. Mas o ADG merece esse crédito porque ele desmistificou o preconceito com o maré. E ele se tornou referência para o Brasil. E ele trouxe a verdade em relação ao maré. E o que acontece? Dito isso, várias pessoas começaram a cobrar dos seus mecânicos. Não, eu quero o ferramental, porque tem o ADG que tem o ferramental. E aí foi mudando, mudando, mudando. Só que muitos desses maré já estavam detonados, ferrados. Eu tinha um meleca que mexia. Eu tinha um meleca que mexia nessas bostas. E aí virou bomba. Então é bomba mesmo, gente. É bomba, bomba, bomba. Mas quem tem o maré que foi sempre feito a manutenção correta, troca das polias, da correia, e todo o PMS bem feito, manutenção correta, troca de óleo no tempo certo, tudo certinho, tem uma relíquia. Hoje, o maré bem conservado, não sei se é um neocolecionável Fortuna, mas eu garanto a vocês, 20 anos daqui à frente, o maré vai ser um carro caríssimo. Caríssimo, caríssimo. E, obviamente, carro que não foi defenestrado com arrancada, que não foi feito preparação, aquelas coisas cretinas. Estou falando um carro imaculado mesmo. Vai dar uma fortuna. Vai ser como os dojões de hoje. Tio Chico, você está sendo... É um sacrilégio você comparar o maré a um dojão. Estou não, estou falando sério. Os dojões lá nos anos 80, você trocava um pirulito, você estava lá com o pirulito na boca, você virava para o cara. Quer trocar o pirulito pelo dojão? Aí o cara troca. Aí o cara ainda pegava seu pirulito lá, usado, para levar essa bosta. Era isso. E quanto é que custa um dojão hoje? Vocês sabem? Um dojão, bem, todo reformado, tá? Reformado. Entre 200 e 300 mil reais. Acabei de comprar uma moto nova e já sei do banco vender. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas, contas empilhadas, vida apertada, mas uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto, mas que fufu mentão elétrico pra satisfazer. Eu tenho uma solução, pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se eu for ver, tá pensando em você. Eu tenho uma solução, pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se eu for ver, tá pensando em você. Navego nos canais, buscando distração, cada clique um alívio, no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Socorro que o circo me fala o que fazer. Eu tenho uma solução, pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se eu for ver, tá pensando em você. Você pode, você merece, porque é mais fácil na realidade digital. Fufu mentômico, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução, pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se eu for ver, tá pensando em você. Eu tenho uma solução, eu tenho uma solução, eu tenho uma solução. Obrigado.